Olá, bom dia! Anvisa publica certificação de boas práticas de fabricação da vacina Coronavac. Polícia Rodoviária Federal dá início à operação Rodovida para garantir a segurança de quem vai viajar de carro durante esse período de festas de fim de ano. E veja ainda, mais de um milhão de pessoas começaram a receber SMS solicitando a devolução do auxílio emergencial recebido irregularmente. Quem for notificado deve devolver o dinheiro ou pode contestar. Hoje é terça-feira, 22 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais um passo para a vacina contra o coronavírus chegar à população. A Agência Nacional de Vigilância em Saúde, a Anvisa, publicou certificação de boas práticas de fabricação da farmacêutica Sinovac, que fica localizada na China e fabrica a Coronavac. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem as informações. Bom dia, Gabriela! Bom dia, Manuela! Um bom dia a todos! Olha, esse é um dos pré-requisitos para a continuidade, tanto do processo de registro da Coronavac, quanto de um eventual pedido de autorização de uso emergencial dessa vacina. A Sinovac é a fabricante da vacina Coronavac, que no Brasil será produzida pelo Instituto Butantan. A certificação de boas práticas de fabricação da Sinovac ocorre após envio de informações feito pelo Instituto Butantan e antecipa em 10 dias a previsão inicial da agência. No fim de novembro e início de dezembro, uma equipe técnica da Anvisa foi até a China para inspecionar a fábrica que produz a Coronavac. Atualmente, a Anvisa analisa os resultados parciais das três primeiras fases de testes em humanos da vacina AstraZeneca, que teve a inspeção na fábrica da China concluída pela agência no dia 11 de dezembro e da Pfizer, que começou a ser aplicada em outros países. A Coronavac e a Janssen entregaram à Anvisa a documentação das duas primeiras fases de testes em humanos e ainda falta apresentar os resultados da terceira fase. Nenhum dos fabricantes solicitou à Anvisa pedido de uso emergencial ou de registro das vacinas. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela. Com a chegada das festas de fim de ano, aumenta o movimento nas estradas de todo o país. E para garantir a segurança de quem viaja de carro nesse período, a Polícia Rodoviária Federal já deu início à Operação Rodovida 2020-2021. A Operação Rodovida é realizada em todo o país até a semana do Carnaval e integra as ações da Polícia Rodoviária Federal e vários órgãos de segurança, incluindo os DETRANS locais. Tudo para reduzir a violência no trânsito, salvar vidas e garantir maior segurança nas estradas que cortam o país. Integrar diversos órgãos com a missão de preservar vidas. Serão efetuadas várias operações temáticas para combater as principais causas de acidentes graves. Entre os focos da fiscalização estão a mistura álcool e direção e também as ultrapassagens proibidas. Além disso, traz a conscientização de que todos são responsáveis por um trânsito seguro. Neste ano, a temática é discutir a responsabilidade de cada um dos atores envolvidos no trânsito, seja o condutor profissional, o condutor comum, o pedestre, o ciclista, todos são responsáveis pela segurança do trânsito. Um reforço na fiscalização para garantir uma viagem tranquila a pessoas como o Eziel. Morador de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, ele viaja com a família. No total, eles vão percorrer 3.500 quilômetros até Pernambuco. A polícia nos dá essa segurança. Uma vez que fiscaliza, acho que nos deixa mais tranquilos para seguir viagem. A arrecadação de impostos federais em novembro deste ano foi de 140 bilhões e 101 milhões de reais. O valor é 7,3% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Os setores que mais contribuíram para o aumento da arrecadação foram o de vendas de bens, que cresceram 6%, e a produção industrial, que subiu 1%. Entre os impostos, COFINS e o PIS-PASEP tiveram cerca de 19% de aumento em comparação a novembro de 2019. Este economista considera que os resultados indicam a retomada da atividade econômica. Isso reflete não só o bom desempenho da economia, mas também o sucesso das medidas adotadas pelo governo federal no sentido de proteger o setor produtivo no período de crise, no período de isolamento, de paralisação do processo produtivo, como também de proteger a economia, como também de estimular e garantir a retomada da produção. Entre janeiro e novembro deste ano foram arrecadados 1 trilhão 320 bilhões 325 milhões de reais. O valor representa um recuo de quase 8% em relação ao mesmo período de 2019. Mesmo assim, a Receita Federal avalia que o cenário é positivo para o aumento da arrecadação. Isso é um sinal positivo. Se talvez os primeiros números ainda sejam difíceis para a gente fazer uma análise mais completa, eles sinalizam sim uma trajetória bastante otimista até o final do ano. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas começaram a receber um aviso pelo celular solicitando a devolução do auxílio emergencial recebido irregularmente. Quem receber a notificação deve devolver o dinheiro ou pode contestar. A repórter Cláudia Boiunga, do Rio de Janeiro, traz os detalhes para a gente. Olá Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Manuela. Essas pessoas foram identificadas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União como beneficiários indevidos. E o que são esses beneficiários indevidos? São pessoas que, por exemplo, durante esse período conseguiram um emprego, têm renda incompatível com o recebimento do auxílio emergencial ou passaram a receber um segundo benefício assistencial do governo, como por exemplo, aposentadoria ou seguro-desemprego. Para quem quiser fazer a contestação dessa notificação, basta entrar no site do Dataprev até o dia 31 de dezembro. Para quem for fazer a devolução do dinheiro, basta entrar no site devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br e inserir o CPF do beneficiário. Até agora, quase 200 mil pessoas devolveram cerca de 230 milhões de reais. Eu volto com você, Manuela. Obrigada, Cláudia. Mais de 15 milhões de brasileiros vivem e trabalham no campo. E para conhecer melhor essa população e saber quais são suas necessidades e desafios, o governo realiza há 100 anos o Censo Agropecuário. Quem produz, o que e quanto produz, em quais regiões do país? Perguntas normalmente respondidas em um Censo Agropecuário. Além de fazer um retrato do Brasil rural, o Censo pode ajudar os produtores a fazer escolhas. Mostrando onde as regiões podem crescer, quais são os potenciais que cada região pode atingir e isso significa mais desenvolvimento no campo. Do primeiro Censo da produção agropecuária, aos dias de hoje, passaram-se 100 anos. Nesse período, o Brasil pulou de 648 estabelecimentos agropecuários para mais de 5 mil. A área de produção saiu de 175 milhões de hectares em 1920 para cerca de 350 milhões nos dias de hoje. Essa ferramenta é fruto de uma pesquisa que visita todo tipo de estabelecimento do país. vai desde o grande agronegócio até o pequeno sítio, permitindo assim que o país conheça o produtor rural e seu modo de produzir e as transformações do espaço rural num detalhamento geográfico que nenhuma outra pesquisa alcança. A tecnologia tem se tornado cada vez mais parte da rotina de trabalho no campo. Entre 2006 e 2017, o número de produtores que declararam ter acesso à internet cresceu 1.900%. Já o uso de máquinas como tratores aumentou 50% no mesmo período, mas levar novas tecnologias para o setor rural continua sendo um desafio. A gente trouxe mais para perto a inclusão, a digitalização para poder atender esse enorme público, que hoje são mais de 5 bilhões de propriedades e que nós precisamos chegar até cada um deles. Falta menos de um mês para o Enem 2020. O exame, que geralmente ocorre em novembro, foi adiado por causa da pandemia. As avaliações presenciais vão ser aplicadas em dois domingos, 17 e 24 de janeiro de 2021. Já o Enem digital ocorre nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem. Segundo o MEC, as provas já estão sendo despachadas para estados e municípios. Contagem regressiva para 5 milhões e 800 mil brasileiros que farão em janeiro o Enem 2020. A novidade deste ano é um material de preparação disponibilizado pelo MEC. Você vai na página do nosso aplicativo, clica aqui em simulados e você vai começar a poder resolver questões de provas anteriores do Enem direto do aplicativo. Para o estudante Ivan Felipe, o ano atípico lhe deu mais tempo de estudo e ele já definiu. Neste mês que antecede as provas, vai focar nos simulados liberados no aplicativo do Inep. Eu pretendo nessa reta final realizar os exercícios dos Enems passados, até para ver se meu tempo de prova está bom e se o conteúdo já está todo fresco na minha mente. Esse professor de português aprovou o material, mas aconselha deixar um pouco de lado livros e apostilas e ficar atento às notícias. Ele lembra que a redação, peso importante no exame, tem fugido de temas óbvios e é exigido, além do português, um conhecimento mais profundo do que acontece no mundo. Muita gente imagina que o tema sempre será aquele que mais foi debatido ao longo do ano, que esteve mais tempo na mídia, que foi mais discutido. Raramente há algo nesse sentido. Todas as medidas de segurança sanitária serão adotadas no dia das provas. A identificação vai ocorrer já na entrada e o uso de máscaras será obrigatório. O álcool em gel vai estar disponível para limpeza das mãos antes da entrada em sala e as carteiras terão o distanciamento exigido. Agora, se você pegou Covid ou qualquer outra doença infectocontagiosa, fique tranquilo. Ninguém vai perder as provas. Na semana que antecede a aplicação da prova, entrar na página do participante, acrescentar ali um relatório médico ou comprovante de exame que mostre que você pegou alguma doença infectocontagiosa e com isso você não fará aquela prova no dia, mas fará na reaplicação em fevereiro. O ministro das Comunicações fez uma visita à sede da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, em São Paulo. Fábio Faria foi conhecer as instalações e reafirmar o compromisso da empresa com o jornalismo. Foi a primeira visita do ministro à EBC São Paulo. Acompanhado do presidente da empresa, Glenn Valente, conheceu o estúdio onde serão produzidos novos programas a partir do ano que vem. Fábio Faria disse que a estatal tem carta branca dele e do presidente Jair Bolsonaro para um modelo de gestão mais eficiente. E a principal delas é o investimento no telejornalismo. Nós temos uma missão muito forte, que é pegar a nossa plataforma de streaming da EBC para que a gente se torne mais conhecido no exterior, principalmente na Europa, para que nós possamos levar a verdade em relação à Amazônia. O nosso agronegócio não precisa do desmatamento ilegal. Espero que o ano 2021 traga bons resultados. A gente espera que a EBC continue crescendo, porque será uma entrega muito importante do nosso Ministério, do Ministério das Comunicações e da própria EBC, que está com Glenn à frente. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá!